Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado Não, 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 não Preta você tem o dom, rebola a ideia Irmão, tamo junto Ô, satisfação gente, bota a luz do pai, F Santa Greta, da quarta feita hora Fica a fita na cara Jogou um pra cima, é família Vão, 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 vão Vão matar, eu vou morrer Vai morrer, eu vou matar Eu vou matar, eu vou morrer Quero ver, eu quero ver Sanker Quero ver, eu quero ver Sanker Ó, ó Essa noite é minha Eu vou brindar com o champanhe Esse aí é o prebozinho Que é sustentado pela mãe Aí cê tá ligado Aí cê tá ligado Você pega tá na proposta É que os ancestrais Só tomavam facada nas costas Aí cê tá ligado Naima o nosso melho Esse curva do caralho A chapazinho vermelho Aí cê tá ligado Naima é verdadeira Já que mais é esse pro mar vermelho Você para a sua cabeça Pode vir geral Caralho é cada coisa A moral Sustentado pelos pais Essa que é a esperança Logo o Andrei Sustentado pelo lança Aê Rimando na improvisação Vem com o lança Vem pra aldeia e fala Ih, tô com luz Aê Sinceramente cê não é bom E sabe mano Que você não rima nesse tom O seu erro É mental E também estético Só vem pra aldeia Pra ganhar energético Na moral Não diz a fora Que é energético Toma um Agora pode ir embora Aê Esse daqui Que é o enredo Quem nasceu pra ser Andrei Nunca vai ser um brinquedo Vem Vem geral Vem Vem geral Vem 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 geral Vem 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 Que é fala de energético Suave Rapaz Mostrando que minha rima É muito mais sagaz Agora Cê vai voltar pra casa Não é só energético E ser Cê mano vai Que te dá asa É certo Não sei se você pega Amigão Porque Aqui Você vai ficar no chão Vai ser jurado Do meu estado Eu aliado Se não votar certo Certeza que vai ser cobrado Agora eu vou falar Um bagulho por cê E Mano aqui Você vai se arrepender Mano Pode ter certeza Ou seu banal Que nessa cena É hip hop Mais que instrumental Sabe Cê é famosinho Freestyle é que convém Minha mãe me ensinou Ela baixa a cabeça Para ninguém É certo Mano Aqui eu vou te dizer Você é o Andrei Da batalha Pode crer Esse é o Mike E o Andrei No instrumento Só tá com ele Agora chora Seu relacionamento Eu posso tá um pouco nervoso Então Só que rapaz Eu nunca entro em contradição Mano É isso Minha rima que é boa Eu não vim de Jaraguá Gasta a passagem à toa Vem geral Vem 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 Vai falar Eu perdi Para o Andrei Porque Não mandou nada Esse idiota Vai ser eu E o Andrei No bate e volta Só que meu mano Nessa burrice da Zoom Ele perdeu no hip hop Para o cara que falou Que ia jogar um Aê Você perdeu Sinceramente Na resposta Você se fudeu É futebol Aqui cê tá fudido É futebol Você que está Futebol Tô dribando Seu destino Aê Você tá ligado Eu jogando futebol Sou show Arranco Sua cabeça Fazer bicicleta Com o Neymar É bom Vai tomar no cu Lança perfil É pra quem tomar no cu O perfil que cê lança É um puro Ai cê tá ligado Na convicção Você vem de canela E a gente mete a pressão Aê Aê Falecote Firmeza Falecote Tô impressionado Aê Aê De coração Familiar Todo mundo tá aqui Tá ligado Vai voltar Vamos fazer a consciência Tá ligado De verdade mesmo Tá ligado Vamos lá Por hora de ir Barulho para as rimas De Andrei Mike Almeida Mike foi melhor que os dois Vamos moça Vamos moça Vamos moça Representa a vaga Caralho Únimo sorteio É o seguinte Vamos fazer aqui A votação entre os dois Mano Lembrando galera Que é uma questão De votar em alguma pessoa Mano É questão de acertar rima Acertar punch Tudo certinho Tá joia Eu só Mano Vocês avaliem essa porra Mano Então vamos lá Barulho para as rimas De Andrei Almeida Levanta a mão Para quem gostou Da zima de Andrei Barulho para a zima de Almeida Andrei E Mike No bate e volta Certo família Se solta Nós Jogamos Para cima É hoje na batalha Eu planto minha raiz Que que já saiu Pra mim problemático Aí cê tá ligado Cê só fica Somando super vírus Aqui é sujeito a guiche Lembrando pro carreira altinho Por que você me machinha Agora eu vou improvisar Tipo aquela A música Bebê, cair e levantar Aí O verso não procedeu Pelo que eu vi O Benzinho ainda não morreu Não é bebê Não é bebê Cair e levantar na sessão É bebê Porque cê tá no paredão Aí cê tá ligado 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 É pra gente Com a família Aí a gente quebra Na função Na moral No improvisado Eu vou batendo Nesse Andrei Porque ele é sequelado Na moral Essa que é a levada Você vai pro paredão E olha que o policial Nem falou nada Aí cê tá ligado Aí mas cê é capo Aqui é super chato Cê foi morrer Ele é trocutado Aê Tá ligado Não é função Meu irmão de babagem Lindo da garrafa de café Pra não ganhar É pra ele tá ligado É trocutado Eu não me aplico Mano eu acho que tem um vibrador No seu furico Aê Como que eu vou responder essa bosta Mas eu vou rimando Tio essa que é a proposta Não prestarle cê não desencana Quando os cara te comem Você mesmo se explana Vai ter mal no socorro Eu sou insano Que eu tenho mutação Porque aqui eu tô mutando Aí cê tá ligado Eu nem a nova era Aqui você é Andrei É o demônio da atmosfera Fala de demônio De super choque Sua rima é de escritório Ele parece até o Google No aleatório Aê Na moral mesmo inovador Mano você parece até o Google Tradutor Vamos lá família Barulho para cima de Andrei Mike Mike para cima faz Palmas do Andrei E família Não Não, não, não Preta você tem o dom Rebola e desce Tira minha sanidade Que eu retribuo Tirando o seu batom